Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, Matheus e Gabriele vamos discutir com vocês sobre política. Essa palavra que a gente ouve fala sempre, mas nem sempre paramos para refletir sobre o seu significado. O termo política surgiu lá em Atenas, na Grécia, quando as pessoas se reuniam para discutir temas comuns àquela sociedade. As atividades do Parlamento Jovem Polo Regional Zona da Mata 2 continuam sendo realizadas. Nesta etapa, as oficinas presenciais nas quatro escolas participantes de Juiz de Fora foram substituídas por vídeos semanais que estão sendo publicados sempre às quintas-feiras nas redes sociais do programa. Os vídeos produzidos pela equipe do Parlamento Jovem podem ser conferidos na página do Instagram. Eles são feitos em uma linguagem, um formato dinâmico, tendo no máximo cinco minutos de duração. Além disso, os serviços do Parlamento Jovem continuam com as atividades de coordenadores e monitores sendo realizadas à distância. As reuniões acontecem de maneira online. Além dos temas importantes para a formação política dos jovens do ensino médio, os monitores trabalham a temática do Parlamento Jovem 2020, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esses vídeos produzidos pelos monitores estão sendo disponíveis para os professores das escolas que participam do Parlamento Jovem de Minas, de Juiz de Fora, para que eles possam trabalhar com esse vídeo de forma remota com os seus alunos, mas também estarão disponíveis nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A política diz respeito ao debate em torno do comum de uma comunidade. Mas não é porque discutimos temas comuns que ignoramos sujeitos e grupos. Ao contrário disso, esses interesses devem ser incorporados ao debate político. Enquanto as plenárias presenciais das etapas municipal, regional e estadual estão suspensas, os vídeos continuam preparando os jovens para as próximas fases. Em Juiz de Fora, as escolas participantes, que chegaram a ter encontros presenciais até março, são o Colégio dos Santos Anjos e as escolas estaduais, Henrique Burnier, Juscelino Kubitschek e Antônio Carlos. O objetivo desses vídeos, além de promover a capacitação dos estudantes, é mantê-los mobilizados quanto à participação no Parlamento Jovem, para que assim que nós pudermos retomarmos as atividades presenciais, eles estejam aptos a produzir as propostas que serão encaminhadas para discussão nas etapas seguintes do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem de Minas é um programa da Assembleia Legislativa. Em Juiz de Fora, é realizado pelo Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal, em parceria com o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo é mostrar que a prática da cidadania permite a mudança da realidade, tornando os participantes cidadãos mais conscientes.